Música Reciclagem culinária abertinha Tudo bem gente? Nós vamos fazer um trabalhinho aqui, tá? Nós vamos pintar toda essa lata de preto, tá? Nós vamos pintar ela de preto, eu quero ela, essa lata pintada assim, então nós vamos fazer Então a gente tá passando aqui que eu vou cobrir essa cor que tá por baixo, tá? E já vou aproveitar o sol que tá ali pra secar essa tinta, nós temos que aproveitar, tá bom? Ela tá com uma cola aqui misturada, mas como eu vou pôr uns pezinhos aqui, vai tampar Essa cola não quer sair, porque havia um outro trabalho aqui, esse trabalho está sendo refeito, tá? Aqui nós pegamos aqui, daquela maneira que eu ensinei, faça isso aqui, isso Você suja a pão, de imediato você lava, tá? É isso daqui, agora nós vamos pôr pra secar, tá? A reciclagem culinária abertinha já volta Pronto gente, seco, todo pintado de preto Nós vamos colocar pezinho que chama, gente, é cabo de vassoura Todos os cabos de vassoura que você tiver na sua casa, tá? Você pega isso aqui, ó, esse extenso, tá? Aí você pega aqui Prende, ó, prende É difícil de lidar com isso aqui, tá? Por causa desse... É aquilo que eu falei pra vocês Peraí, gente É aquilo que eu falei pra vocês, tá? Isso aqui, ele é como uma escama Então se torna difícil, tá, gente? Não é fácil, não é um trabalho Que você fala assim, nossa, é extenso, eu vou lá e arraso Não arrasa não, tá? É complicado pra sair direito o negócio, tá? Fica bem preso aqui Porque ele forma escamas Então conforme você passa Conforme você passa Tem as dificuldades aqui, tá? Porque é assim, ó Ele levanta todinho Tem um que não, tá? Tem uns que é fácil de lidar Esse não Aliás, eu vou pegar um rolinho Porque o rolinho vai... O rolinho vai facilitar Tem esse aqui também Que é muito bacana, tá? Esse aqui, tá? Eu tenho ele há muito tempo E você for comprar pituar Pode ser desse aqui, ó Você quer da Castelo, tá, gente? O número dele é o número 6 Tá? Muito bom pra fazer assim Um pouco demorado Então eu vou pegar o branco intenso Que é o da Glitter, tá? Eu venho aqui Tem o espituar Esse espituar é mais caro, tá, gente? Ele é da Condor É o número 8, tá? Eu já vou passando pra vocês Porque se você for comprar Você sabe o que você tá comprando Com esse aqui mesmo Eu vou fazer isso aqui Pro rolinho pegar, tá? Nela, nele todo Vou dar uma molhadinha nele Porque é o meu rolinho muito seco Lembra que eu falei pra vocês? Não é pra molhar Enfiar ele na água Você molha a mão e faz isso, tá? Aí vem aqui e tira a tinta daqui Porque a tinta tá cara Não é que a gente é miserável É que desperdício Fica muito tinta depositada no pincel Quando você mexe com ele, tá bom? Deixando claro que em vez de você comprar da Condor Você pode comprar da Castelo Você vem aqui e leva ele pra assim, ó Tem certas aulas que é demorada Por causa disso, tá gente? Porque ninguém vai perder tempo Em explicar Que pincel é pincel Que tinta Branco intenso da glitter Do rótulo preto É bom pra você, tá bom? Não tô falando nada de ninguém Tá? Mas É complicado Complicado porque as pessoas entram Vê o trabalho, gosta Que o estêncil precisa tomar cuidado Que é melhor trabalhar com esse daqui Repetir mais vezes Tem muitas coisas que a gente pesquisa A gente tem que adivinhar, tá gente? Pra gente passar pra vocês aqui A gente tem que adivinhar, tá? Vem aqui e faz isso E vamos tentar vir aqui, ó Em favor, tá gente? Ó Ó Aí você faz isso aqui, ó Gira Você não pode vir contra Você tem que ir a favor Da Como diz assim Das escamas aqui, tá? A favor Por isso que às vezes, gente A gente pede por gentileza Se inscreva aqui Dê o seu like, tá? Colabora comigo aqui Pra mim O que eu sei O pouco que eu sei Pra mim passar pra vocês, tá? Pronto Agora nós vamos tirar Aqui Ó Vamos tirar Olha Fica assim Tá? Isso aqui Tem loja Tá? Esse trabalho Tem loja Vai lá e vê o preço Pra você ver Tá? Ó É isso aqui Aí nós vamos dar continuidade Aqui, tá bom? O difícil É dar a continuidade Mas eu vou ficar com vocês Pra vocês verem Tá? Tem que tá certinho aqui Tá bom? Deixa eu virar aqui Pra mim poder fazer o negócio certo aqui Porque eu não coloquei muito abaixo Eu coloquei mais acima, tá? Vamos colocar certinho aqui, ó Tem que tá alinhado Pra ficar um negócio legal Eu posso pôr outra cor? Pode Aí vai É Eu Dou a ideia Te explico Tá? E você faz Você desenvolve o seu trabalho É muito bom É gratificante Tá? Vem aqui Prende Novamente Prende devagar Porque foi passado tinta Vem aqui E prende Tá vendo que Vai É Ó Prende Tem que tá na mesma Na mesma sintonia O negócio aqui A gente continua Ó Vem aqui Coloca E esparrama aqui Pra poder Pegar a tinta, tá? Aí você limpa Por igual Aqui no Prende 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 에� tying Prende Prende Gira, você faz assim e gira ele, tá? E... Vê como ele tá solto, ó. Aí você continua aqui, tá? Ó. Faz isso. Tira. Tá? E vamos tentar dar continuidade aqui, ó. Aí nós temos que parar. Nós temos que centralizar aqui, gente, ó. Centraliza aqui. Vem aqui, segura certinho. E ele tem que acabar aqui dentro, ó. Tá? Aí você segura aqui e vem devagar. Faz isso, ó. Faz isso. E aqui, você procura centralizar aqui, ó. Tá? Você centraliza aqui. Aqui, ó. Olha, gente. É isso. Tá? Muito bem. Pode se envernizar? Sim, pode. Pode envernizar, tá? Esse stencil, tá? Aqui nós vamos colocar quatro pezinhos de madeira. E vamos, é... Passar aqui, ó. Tá? Ó. Vai ficar uma coisa legalzinha. Fazer furinhos lá embaixo pra... Se você for pôr só um vasinho aqui dentro, é... Se você acha que a lata é muito funda, você coloca um apoio lá embaixo e coloca o vaso por cima com as flores e com os pezinhos você coloca na sala, no hall, no hall de entrada, tá? Pra ficar bonito, né? É... A gente já tá passando por uma crise difícil, uma situação difícil de percas, né? De entes queridos. É... Então, vamos inovar? Vamos fazer alguma coisa pra... Pra... Pra melhorar, né? É... Vamos mudar alguma coisa? Porque é... É bom. É legal. Tá? Aqui você passa aqui, ó. Tá? Ó. E vamos aguardar a secagem desse daqui. Vem pra cá. Se inscreva aqui. Por gentileza. Reciclagem Culinária Betinha. Se inscreva aqui. Tem muitas novidades. Entra em vídeos. E tem tudo que você procura. Culinária também. Eu tô mais lenta na culinária. Porque as pessoas tão pedindo muitas coisas assim pra fazer, pra vender. Tá? Porque se você pegar um cabo de vassoura. Cortar em... 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 Toquinhos. De... Quatro... Quatro dedos. Toquinhos de quatro dedos. De cabos de vassoura. Que a sua vizinha jogou fora. Que a sua tia jogou. Que a sua avó jogou fora. Enfim. É... Não importa. Você lixa. Você cortou todos os mesmos tamanhos. De um, você tira os outros. Tá? Aí você vem aqui e faz furos. Tá? Isso aqui gente. Já trabalho antigo. Tá? É... Você faz furos. E... E... Vem aqui. É... E coloca os pezinhos. Ou cola com uma boa cola. Tá? Aí você deixa. Na sala. No hall de entrada. Dentro do seu lavabo. Onde você quiser. Vem pra cá. Se inscreva aqui. Tá ok? Gente. Eu vou esperar secar. Invergizar. E colocar os pezinhos. Já eu venho. Oi gente. Aqui. São trecos. Cinco dedos. Tá? Ó. Cinco dedos. Tá? É... É... É melhor colocar parafusadinho. Tá? É... A cola. Se for uma cola legal. Eu só tô pondo, gente. Eu só tô pondo cola quente. Mas nada que seja permanente. Tá? Então eu vou colar. Um aqui. Um aqui. Outro aqui. E o outro... Aqui. Aproveitando que eles estão assim. Né? Né? Se houver algum desnível. Você tira. Você tira ele daqui. E... Nivela ele de novo. Eu peguei... É... Esse dourado. Com o preto. Tá? E vou pintar os pezinhos. Porque fica muito bonito. Tá? Então eu vou pôr aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Tá? Aqui. A gente infelizmente tem uma criança brincando na rua. Com aquelas motos. Aquelas motinhos. E ele tá se divertindo, né? E... A gente... É... Não pode arrumar... Encrenta. Muito bem. É... Mistura um pouco de dourado com o preto. E... Vem aqui, ó. Tá? Passa aqui, ó. Tira. Como tem um pouquinho do dourado. Passa aqui, ó. Vem... Assim. Fica bacana. Tá, gente? Pronto. Por que eu fiz isso? Porque eu posso fazer isso. Tá? É... Aí você vem aqui... E vê aonde você não passou a tinta. E conserta, tá? Esse dourado você pode... Passar um pouco aqui, ó. Tá? Ó. Em cima do branco. Realça muito. Tá? Passa aqui assim, ó. E aqui. É isso. Tá? Esse aqui é mais um trabalho. Olha. Vem aqui, coloca umas plantas. Não tem umas plantas aqui, tá, gente? Eu dou ideia. Ó. Vem aqui com umas suculentas, tá? Ó. Coloca aqui ou você mesmo faz um vazinho, tá? Pra pôr no canto, na mesa de canto, tá bom? É... É reciclando, tá? Não é lindo? Muito bem. É isso aqui, tá? É... Peço pra vocês que se inscrevam aqui. Dê o seu like. Olhe os meus trabalhos. Entre nos vídeos e olhe os meus trabalhos, tá ok? Gente, muito obrigado por tudo, tá? É... Reciclagem culinária, Betinha. Agradece, tá ok? Gente, até o próximo vídeo. Tchau.